. 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 O Barça tava querendo pegar ele hoje, mas ele não tá aí agora? Tão, tão. Então, vamos deixar ele vender, não. Não, tem que deixar, só pode achar que tá tudo normal, tá ligado? Poder chegar lá no Motoclube lá e... Sequela, cê trouxa. Ele é aviãozinho nosso. Me caguetinho. É. Engraçado que ele falou que nunca me viu e me caguetou, tá ligado? Como o cara consegue fazer isso? Vai falar apenas cindere o cigarro, não. Fala que cê não gosta. E aí, cidadão. Cidadão. Até como cê apagar o cigarro aí, mano. Como é que é? Como é que é? Tranquilo. O cara é jogando e chora. Fala que cê fez o cabelo hoje, Rosa. Oi? Fala que cê fez o cabelo hoje, porque fica perdendo a fumaça, não. Quem jogou o cigarro vai tá tomando um cafezinho. O cara do Samu pedindo ajuda do Samu. Pronto, agora meu carro não acessa mais aqui. Tem que colar aí. Deixa esse cara tomar café e ficar balançando o joelho, velho. Nervoso. Só pode. 3 PM, meu Deus. 3 PM patrulha? Aham. Putz, mano. Esse cara vim aqui direto, mano. Tenho certeza disso. Fica com o sonho aqui pra ser. Olha, certeza, cara. Como faz essa porra e esse cara vim pra cá, velho. Olha o Iba. Olha o Iba traindo. Eu não vou fazer, mano. Se os cara vier, eu vou me jogar na água. Eu já sou pé frio. Eu já sou pé frio. Aí eu vou andar com vocês se eles ainda falam que vocês são mais pé frio que eu. Rapaz, é difícil. Quando os cara anuncia assim, é muito difícil eu sair daqui vivo. É. Esse filho da puta não saiu aqui pra caguetar nós. É. Só se a polícia vim aqui e... Nossa, vou pendurar esse cara num poste, velho. O procedimento vai ser o quê? Se a polícia vim aqui jogar na água? Eu não sei. É melhor se jogar na água. Minha certeza vai ser essa. Não jogá-lo nem... Eu tô morrendo de sede. É, tô com certeza. Oh, helicóptero, helicóptero, barulho de helicóptero. Não, não é possível. Não é possível que seja tão rápido assim de vir pra cá. Tipo assim, se acontecer isso, aquele moleque na hora que ele saiu ele fez uma denúncia anônima. Não adianta gente, agora não dá mais pra acessar o carro daqui. Não, mas tem que descer lá embaixo. Estranho. Ah, acho que foi porque o... O cara acho que ele veio encostado no seu caminhão quando ele saiu. Ah, a polícia não vem pra cá não, bicho. Ah, é pra outro lugar. Ô, Tonho, se viu aí, ó. Se vierem aqui, aquele moleque na hora que ele saiu ele fez uma denúncia. Eu já tenho em mente que eu vou me jogar na água. Eles vão atirar na água, igual fizeram um dia, aí é pior. Nada disso. Ah, eles vão atirar assim, não pode atirar? Eles me pegaram na água, e aí eles me trouxeram aqui pra cima, me levaram meu caminhão e levaram 800 que eu tava fazendo pra dois caminhões, né? Aham. Foi 150. É anfetamina. Nossa. Falaram que foi a maior carga de anfetamina do... Polícia, polícia, corre, 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 corre. Polícia, 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 polícia. Eu te falo assim, olha. Pula. Pula. Ô, louco, bicho. Como é que eu subo? Eu não sei, eu não sei subir. É espaço, é espaço, espaço e W. Não quer subir não, Silva. Espaço e W, Fih. Só aperta espaço e W e vai. Eu morri no pulo. Que isso? O cara atirou, mano. Eu morri no pulo. Aí eu falei que ele atira. Eu morri no pulo. Que isso, mano. Eu morri no pulo. Eu morri no pulo. Ah, não tô junto. Ah, qual é desses caras, mano? Atirar assim, mano. Foi aquele X9, foi o X9. Foi aquele moleque. Mano, é porque que esse cara anuncia e vem direto pra cá, mano? Não, mas o moleque, com certeza, ele fez denúncia, mano. Agora eu já pulei na água morta. Eu também. Eu vou perder minha arma. Caralho. Podia ter como acessar o veículo daqui, tá? Nada. Deixa lá. Ah, os policiais pulando, mano. Eles vão prendendo. Como assim? Por que que eles vão vir aqui pegar? Pulou, pulou, pulou. Esse aqui, esse aqui do meu ladinho. Eu não tenho nada. Eu tenho arma. Eu vou jogar minha arma fora rápido. Nossa, eu tenho 64 extases. Fui no caminhão, não guardei o extase não, é? Lixo, 94. Vai jogar as coisas fora aqui mesmo? Não, senhor. Não, senhor. Tá tudo aí. É. Meu, ô, 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 ô. Meu genuário. Eu tô morto. Eu tava morto. Eles tão... Ah, não. Eles podem fazer isso? Eu tava morta. Eles podem fazer isso? Eu também tô morto, mas eles tão carregando não sei o que que é isso. Eu já tô viva, já. Já tô viva. Vocês são golfinhos? Lá não vai ver o chão, não, né? Eu joguei fora. Lá não vai ver o chão, não, comédia. Eu vou reagir. Eu vou fugir. Eu vou fugir. Ô, vocês são golfinhos? Hein, parceiro? Fala que eu tô aqui, mano. Quero ser sacanagem esses impressos. Fala alguma coisa, filho. Não tô ouvindo você falar. Fala aí, eu sou comédia. Aí, ainda mandou assim, ó. Vocês sabem o que é que você tá de boa? É aquele X9 lá. Ele tá falando com você? Eu acho que tá falando com você que você não tá respondendo. Gente, eu não tô morta mais. Me ajudem. Eles vindo aqui. Eu vou voltar aqui pra falar com eles aqui, parceiro. Eu vou fugir. Eu vou fugir. Eu vou fugir. Eu vou fugir, parceiro. Vai ver. Você está fodido, irmão. A casa caiu. E você, minha parceira? Vai responder, não? Hein? Você fala isso, senhor. Eu vou... E aí, você tá de brincadeira com a minha cara? Você vai me deixar falando? Morri vida nova, hein? Você acha que a gente não vai pegar o que vocês jogaram lá, não? Eu não cheguei. Não tem nada lá, não, senhor. A gente tá do bem aqui, hein? Revive esse vagabundo aí, senhor. Você tá recusando de ter jogado alguma coisa fora? Certo. Sim, eu tô te acusando. Quando morrer é vida nova, hein? Que isso? Que 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 é isso? Os policiais é golfinho agora, mano? Tu vir na minha casa e me acordei aqui, hein? Eu não tô entendendo isso, não. Não, irmão, você não morreu, não. Você só desmaiou, parceiro. Não. Eu morri. Mas eu tomei em 75 tiros. Ô, Samu, ele só desmaiou, não foi? Nada disso. Não, nada disso. Eu morri, né? Ô, cidadão, faz silêncio aí, por favor. Sente, eu não ri. Eu tava no Maraísa já. Me refleta de anjo. Eu tomei quase 30 tiros de fuzil. Como é que eu desmaiei? Ô, Samu, foi só um desmaio dos dois aí, não foi? Só foi um desmaio. Desmaiou, cara. Desmaiou, eu tomei um tiro pra cá, cara. Se você... Se você... Mas se você... Me acompanhar ao hospital... Ô, você é de Cuba, mano? Você é de Cuba, porra? Eu preciso. Porra, eu tomei 30 tiros de fuzil e eu desmaiei, cara. É. O tiro não pegou de raspão, não, Samu? Ah... Não, não. Eu morri, eu tenho certeza. Que pariu. É isso. Pegou de raspão. Então, meu irmão. Pegou de raspão. O microfone da boca... Ô, parceiro. Ô, parceiro. Ô, parceiro. Já que você morreu, o que que você tá falando merda aí? Pra mim, muito não fala não, meu irmão. É, agora eu tô de pé aqui. Agora todo mundo tá vivo, né? Você tá achando? Você tá achando que tem algum palhaço aqui, meu irmão? Pra você ficar falando que morreu, né? Você tá achando que a gente? Eu tô achando que você tem que tirar o microfone da boca. É... Que microfone? Que microfone? Que microfone? Pô, tá com a voz, mas tá alterada. Tá tranquilo aí. Pode alterar a voz lá. Pode alterar a voz lá. Pode alterar a voz lá. Tá. Tá achando muito. Inicial, o momento, mas... Poderia levar ele pro hospital? Poderia, a gente vai escoltar. É, mas foi só um desmaio. Por que que tem que levar pro hospital? Então, pra ver se vocês estão bem. Gente, eu vi anjos. Eu morri. Eu vi anjos. Ah, esse é médico cubano, mano. Ah, avocado caralho. Ô, Samu. 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 Vai lá e... Ó, negócio é o seguinte. Negócio é o seguinte aí, ó. Vai todo mundo embora. Vai, mete o pé daqui, todo mundo. Vai, mete o pé. Vaza. Só me daqui, parceiro. Se não é pegar vocês de novo, porque vocês já estão fudidos. Tranquilo. E aí, mano? Os caras... Por que que o cara liberou nós? Não sei. Ô, que porra aquilo ali? É golfinho os caras, velho? Você viu pulando a água? Tinha um cara que tava no enfadado, mano. Pegou nós? Que porra aquilo? Eu tô aí, ó. Não é por nada, não. Mas você atrai polícia. Ah, eu tô te falando, mano. Os caras anunciam e já estão ali em cima já, cara. É impossível aquilo. É? Mas por que que eles liberaram a gente, cara? Com a roça? Eu não tô entendendo. Por isso que eu tô acompanhando aqui. Mas sei lá. E eu acho que eles estão achando que estão errados, tá ligado? É... A gente morreu. Gente, eu tô dando no pé. Não precisa... Ah, você também? Ah, eu já tô em cima de 50 container aqui. Eu vou dar um pé o caramba. Vou esperar esses caras saírem e pegar meu caminhão, filho. Nossa. Você vai morrer aí, mano. Não morri, não. Eu vou pegar meu caminhão. Vou esperar esses filhos da mãe que saiu, velho. É, viu? E já foram embora eu acho. Não, não. Vou dar um tempinho, vou dar um tempinho, velho. Deixa eu ver. Eu vou te chamar aqui. Ah, mano. Por que que eu vou jogar minha arma fora aí? Caralho, mano. Que porra é essa? A gente pula na água e os caras metem bala assim, velho. Que? Ainda puxa a gente lá de dentro e ele me pula. Não, ei. Eu vou ver um golfinho do nada e tira todo mundo lá dentro da água. Que porra é aquela? Pode sim, pode. Os caras tão aí ainda? Deixa eu ver. Tá, o Samu tá aqui. Ah, eu não consegui uma carona aqui com o cara, velho. Só o Samu tá aqui. Ah, eu vou pegar meu caminhão. Então, contém. Vamos pegar o caminhão. Ele pegou. O policia me pegou. Eu tô com o caminhão com mais de 800 drogas lá. Cadê você, Toninho? Calma, pô. Eu tô seca. Eu vou pra lá agora já? Você já tá lá? Eu tô aqui. Chega aí. Eu não contei na azul o que tem aqui. Cadê tu? Eu não tô te vendo. Vem aqui pra frente aqui. Ah, eu tô te vendo agora. Tô te vendo. Tô um pouco atrás aqui. Cheguei. Mano, a polícia mandou a gente vazar daí. Eu quero meu caminhão, mano. Caralho. Caralho. Caralho, borracha. Cuidado, hein. É, borracha. Só o Samu que tá ali, velho. Mano, eu não entendi nada, cara, agora. Por que que a gente foi liberar, tá ligado? É, mano. Só essas perguntas. Vaza. Eu é. O que que esse Samu tá fazendo ainda, velho? É, mano. Cadê você, Toninho? Eu tô aqui, ó. Pra trás. Olha pra frente, olha pra frente. Pra frente, fi. Agora é pra trás. Ah, é pro lado, agora. Só o lado direito. Direito. Vocês vão abandonar os caminhões aí? Aqui, ó. Ah, tá. Tô te vendo. Eu tô aqui no caminhão, olhando o caminhão, mas eu não tô. É o Samu. Vem cá, vem cá, vem cá. Se o Samu vir, a gente tem que ir, porra. Esses caras vão tá vigiando nós, porque sabe que a gente vai pegar esse caminhão, cara. É só o carro do Samu. Tem ninguém aqui, não. Tem ninguém aqui, não. Tem ninguém aqui, não. Eu joguei uma parada fora ali, mano. Eu também, velho. O cara, o que que é isso? Eu tô jogando uma parada fora aí? Não, não, não. Tá tranquilo, mano. Eu não, eu não tô jogando nada fora, não. Você vai processar, mano? Eu vou embora com essa porra aqui. Não, não tem como entrar mais não. Tá dando bem que ele não é nosso. Deixa eu ver. Não, o meu tá aqui de boa ainda. Ué, o seu tá dando pra você entrar? Uhum. Eu tenho alguém destrancar aqui e trancar. Então, vambora. O meu tá dando que não é mais meu, não. Deixa eu ver. Nossa, tem 44 aqui. Deixa eu guardar essa porra aqui, ó. O da Rosa tá ligado. Tá aberto. Se você não tiver aí, né? Vai no da Rosa. Deixa eu ver. Vocês tão farmando com a polícia aí? Mandando a gente que vem. Nada, gente. Tá vazando aqui. Você quer pegar uma caminhão pra ir embora. Entra aí. Ô, e esse caminhão do Samu, mano? Por que que ficou aqui? Sei lá, mano. Sei que Samu apareceu rápido pra caralho. Eu nunca vi um Samu tão rápido na minha vida. Entendeu? Na moral, esse Samu foi um bicho de flash, cara. Ó, deu polícia, mano. Deu polícia? Peguei o carro ali e deu polícia, velho. É, e aquele moleque é um X9 mesmo, mano. Foi só ele sair que a polícia chegou. Sem certeza fez uma denuncia, mano. Pela terceira vez, pelo visto, né? Mano, eu te juro. Eu nunca vi um Samu tão rápido, mano. Você viu que a gente morreu? O cara apareceu em 5 segundos, 10 aí, no máximo. Que isso? Só se o cara tava junto, então... Tava grudado com a polícia, mano. Caramba. O roubo, oi? Tava tendo roubo? Será por isso que eles liberaram nós? É, acho que foi. Tava tendo roubo, não. O cara morreu na joalheria. Aí a polícia chegou lá atirando. Aí perguntou, tem refém? Mas não tinha... Não tinha iniciado nenhuma ação lá. Não é? O roubo terminou. Quando dá essa mensagem é porque o cara roubou, né? É, o roubo terminou. Acabou mesmo. Que isso, mano. Ah, essa polícia aí foi louca, hein, mano. É, né. O que esses caras fizeram? Por que que ele liberou? Ainda falei, quando eu pulei na água uma vez, me meteram o tiro. Porra, aí é foda. Mas só que a gente não pode ficar muito tempo de barra d'água. Se a gente morre, não dá na mesa. O meu espaço eu não consigo levantar. A parada é que a gente caiu pro lado errado, cara. É pra ter caído pro outro lado, tá ligado? Aí até ele subir lá e achar que eu tava um pouco longe. Mas a mim não sei, acho que ia matar, né? É. Os fuzil deles. Rasgou até na blusa. Gente, sempre teve um cachorro no teto. Você vê ali perto da entrada que você vê? Um cachorro de bronze, sei lá. Sim, sim. Já vi esse cachorro aí. Primeira vez que eu vejo ele. É tipo... Uma linguiça, sei lá. Que esse cachorro é linguiça. É, salvo de xixinha, salvo de xixinha. Ah, sim. Ah, tá. Já vi isso aí também. É, sempre que eu. Rapaz, então você já tô ciente, né? Ouviu? Tchau. E uma mensagem que a polícia já pode vazar d'áli que os caras vão ali, velho. Bom. Não, mas eu tô achando que foi denúncia, mano. Daquele moleque. Ah, mas foi muito rápido os caras lá. Tomem patrulha. Ele ainda perguntou, né? E aí, como é que tava o Fábio? Ele ainda perguntou, né? E aí, o Fábio? Tá bom? Que desgraçado. Que desgraçado. Vamos pegar esse filho da puta, mano. Você vai ver. Tem que pegar e deixar ele umas 5 horas trancado. Aquele partinho ali, velho. Aham. Que desgraçado. Eu vou mandar mensagem lá no... Ó, ó. Quem é esse carro aí? Aonde? Ah, é a Rosa aqui? Sou eu, sou eu. Nossa, que susto. Tá caminhando, velho. Não, vamos formar o super aí, vai. Trabalhando esse super aí. Vamos formar. Eu vou vender esse aqui logo, mano. Tá tudo praticamente coisa já aqui. Sim. Nossa, mas é difícil pra mim, hein? Nossa. Tô com a malta do Silvio. O Silvio que é desse jeito. Fica 5 dias, né? Eu vou ficar no telhado, viu, gente? Tem 500 aqui pronto pra vender. Ah, acertei eu vou te ajudar a vender, viu? Eu vou ficar no telhado, viu, gente? Acho que é melhor. E eu perdi minha arma, velho. Ah, mas foi esquisito aquilo ali, velho. Na moral, foi muito rápido aquele negócio ali, né? Sim, mano. Foi muito esquisito. Pra mim, eles estavam fitando nós, tá ligado? Aí, eles anunciaram. Quando eles fitaram nós, eles anunciaram. Aí, depois foi e pegou e fechou nós ali certinho. Que nem dá tempo do cara vir lá da... Lá da polícia e chegar ali naquele tempo, velho. Muito, muito longe. Eu nem tinha visto. Eu esqueci você falando assim. É, eu sempre olho pra esquerda. Os caras vieram pela esquerda com o carrinho ali, tá ligado? Eu peço pela frente. Hoje eu vou entrar duro. Mas aí eu vi a polícia e a última pula lá no marco. Corre a polícia e já fui logo me jogar. Devia ter trocado tiro com eles e pro lado eu ia morrer mesmo. Só vi um carro preto com a sirene em cima. É ruim. Ah, já. Era a rosa, nem a militar que vem. Vamos ferrar a rosa. Uhum. A rosa não tava falando com o policial. Ela tava pulo já. Dá pra ver os poderão? Tá achando que eu sou um palaço? Nós vamos pegar tudo que vocês estão jogando de fora. Vai lá no fundo do mar pegar. É, vai lá. Da mesma hora que eu coloquei arma no inventário. Joguei tudo de fora. Ué, ele mesmo falou que a gente tava meio que desmaiou. É. Eu não entendi porque que eles liberaram. Foi estranho. Eu ainda acho que eles estavam achando que estavam errados, tá ligado? Foi isso que liberaram. É. Tá bom. Mas eles podiam continuar. É. Pelo menos um tanto lá na celinha agora, esperando umas meia. Eu achei que eles falaram assim, que só ia liberar a gente e ficar com a rosa. E falaram... Que a moto chegando aí? Já deu uma hora. Quem é essa moto? Deve ser aquele moleque X9 lá, ó. Desce aí. Não é ele. É ele mesmo. É um X9? É. 761 é ele mesmo. Nossa senhora. E aí, mano? Tranquilo? Tranquilo? Oi? 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 Mano, vou te... Eu vou te... Eu vou te acertar, só pra ver se... Ela sabe pela navegação com minha mãe. Desculpa. Vai fazer o que com ele? Vai fazer o que com ele? Não, só tava ver se tava com ela. Esse mano não vai caguetar não. Se ele sair daqui, ele vai falar que a gente tá aqui, tá? Sim, com certeza. Ah, queria avisar uma coisa pra você. Ah, queria avisar uma coisa pra vocês, gente. Ah, queria avisar uma coisa pra vocês. Gente, vou ter uma invasão do carro cá. Tava eu e o Barça aqui. Acho que eu e o Barça aqui. Acho que eu e o Barça. Acho que eu e o Barça. Que que é? Fala aí, ó. Barulho de helicóptero, gente. Mas não tô vendo nada de estando nenhum. Ah, então eu não terminei aqui. Pra te passar a grana. Tá um pouco arriscado, né, melhor? A gente passar dessa porra daqui. Parou, parou. Parou, parou. Parou o barulho de helicóptero. Eu só sei quando o policial falou, então corre daqui. Nossa, não. Uma hora só apertei pra correr. Beleza então, vamo embora. Pede aqui, pede aqui. Pra você ir lá fora não, pede aqui. Mas isso tudo ali só deu por causa que a gente ficou falando que a gente tava morto, ué? É. Só por isso, né? Eles tinham levado a gente pro xadrez. Foi só um de smike. A gente tomou, foi 300 tiros de fuzil. Um de smike, porra. Cê viu? Smike, você dá um soco, um tapa, aí sim. Um x9. O cara quando me tirou da água, eu tava viva, mas na água eu já tava morta. Tipo, eu pulei no que eu falei ainda, como é que... Quando ele me algemou, tudo ficou colorido. Aí eu morri lá e no fundão do mar só fui subindo igual uma... devagarinho. Aí o Samu, ainda tem tempo de chegar o Samu, não foi? X9 caguetou a gente, ó. X9 caguetou a gente com a polícia. É, eu achei que ele vai terminar de vender e vai meter o pé. Aí ele fala. Porque foi apagada a morte dele, velho. Ele tá indo embora? Já deu no pé. Esse polícia aqui já sabe, né? É. Certeza que vai vim, mano. Então tem que ter uma de vender isso aqui rápido. Eu já falei pro... Pro Eisenby que tinha um... Termina essa aí. Que no meio da gente tinha um... Um olheiro lá da polícia, um... Como é que fala? Um... Informante. Eu falei pra ele, ó. Tem um informante no meio da gente aqui. Uhum. Termina essa aí e passa o dinheiro que eu vou... Não vou acreditar nesse cara, não. Ah! Eu tenho um droga aqui também. Seu que não for. Achei que era a polícia já. Rapaz, não é mais de coração não, bicho. Porra! Caralho! Ah! Pensei que o cara tava voltando com a polícia. Caramba! Falta... Deixa eu ver quantos. Falta 38. Você perdeu tudo? Eu perdi tudo. Perdi dinheiro. Perdi tudo. Toda droga. Perdi tudo. Ué, mas... Lá do seu caminhão, tá falando? Ah! Ah, o do corpo que você morreu e ele deve ter aprendido. O meu ele não chegou nem aprendeu que eu tava falando. O meu eu dei mole, não sabe o que ia acontecer. Joguei minha arma fora. Joguei tudo fora. Eu perdi até o dinheiro que tava na carteira. Passa aí. Tem um cara correndo aqui. Quem é? E no prao o... E na pé. Sentido do estacionamento pegar veículo. Não. Um cara todo laranjado. Um cara de roupa todo laranjado. Um cara subir pro estacionamento aí pra pegar carro. Ah, sim. Tá. Quartos daí na sua mão. Sei lá. Cá. O cara não sai do estacionamento ainda não. Pode vir. Só faço aqui com eles, ó. Tá uma treta, sai aí. Eu vou comprar o estacionamento. É 300k, né rapazes? O que? O estacionamento é 300k, né? O que? Acho que... Eu não lembro mais. Eu vou olhar os carros. Os de 80... Não, 300 e... É rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. O vídeo ficou grande, mano. Acho que ficou em duas partes pra vocês, cara. Na moral, acho que ficou em duas partes. Porque ficou muito grande pra mim. Eu acho. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like. Valeu. Falei. Até o próximo vídeo. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí I wonder what went wrong